Pessoal até pode deixar meio louco. Eu tô caminhando, tô batendo palma, ninguém entende porquê, mas é um momento meu. Durante a semana eu costumo jogar futebol, primeiro de tudo. Aí eu fiquei quase uns 20 anos sem andar de skate. Esse momento da caminhada é um momento de agradecimento pela vida, pela saúde, pelo momento que eu tô vivendo. Isso é um momento de oração. E é buscar a paz de espírito, que eu acho que é um encontro também. Quando eu venho nessa praça, depois de um dia de chuva, essas árvores de eucalipto geram aquele ar, aquele frescor. Eu vou mudar a minha respiração, eu vou gerar um prazer maior, vou ter esse contato da natureza. Eu moro na Lapa desde 12 anos de idade. Como eu sou corintiano, eu sabia que o primeiro jogo do Corinthians tinha sido contra um time chamado Neon Lapa. Esse time era um time fundado por operário. E a gente achou legal que chamar o time de volta era uma forma de resgatar tanto a história do bairro, como também o futebol como um espaço da classe trabalhadora. porque cada vez mais, tanto o campo pra jogar quanto pra torcer, ele tá sendo elitizado. Através da história do time, promover o contrário, promover um futebol que seja inclusivo, que todo mundo participe, que traga algumas questões de classe, algumas questões também sobre espaço público. A gente procura sempre jogar com mulheres em campo, com mulheres fora. Tem a nossa técnica, que é a Ana. O futebol ali como uma ferramenta de resistência, não é mesmo? O Renan vai entrar no lugar do Luca. Posso jogar agora, um pouco mais aí depois, no final? Porque eu quero jogar quente ainda. Não, tudo bem, tudo bem. A Ana é um bairro que tem passado por gentrificação há bons anos. E quando a gente foi pesquisar a União, a galera mais velha aqui falou, meu, tinha 50 campos de bairro na Ana. Sobrou, sei lá, 3, 3, 4, assim. Então, o resgate também faz parte um pouco disso. Tipo, lá, esse bairro já teve espaço público pras pessoas se divertirem. Inclusive, a maior parte, eu acho que se você for pedir, perguntar se tinha que escolher entre assistir futebol e jogar futebol, a galera vem jogar. Daí eu venho pra Várzea, mesmo assistindo os times anteriores a gente, eu acho lindo. Começa a torcer. Então, acaba essa cultura também de o resultado não é o mais importante. Claro que a gente quer ganhar o jogo, mas não é o mais importante. Então, jogar, isso é legal. Isso é legal, jogar junto, isso é legal. Minha história com o skate começou em 87, mais ou menos. A gente morava na periferia, eu não tinha dinheiro pra comprar o skate, eu sempre andava com o skate emprestado. Acho que o skate não tinha só aquela questão do esporte em si, mas era você estar inserido dentro de um grupo. Aí eu comecei a parar de andar, tinha mais porque eu tinha de trabalhar, mas é uma coisa que sempre ficou na minha memória, né? Vou comprar um skate mais adequado pra minha idade, de que eu acho que o longboard é melhor, eu não consigo mais andar de street. E aí eu ando quase todo dia, né? Pego o cachorrinho, saio com ele. É mais pra brincar, pra ter o vento no rosto, é uma sensação como se ele me levasse de volta pra quando eu tinha 16 anos, eu me sinto super vivo, super jovem mesmo. É um contato com o meu passado e também com o meu futuro, porque minha esposa tá grávida e aí já tô pensando como é que eu vou fazer pra ensinar meu filho ou minha filha a andar de skate junto comigo. É o tênis que você usa, a roupa que você usa, o som que você ouve, algumas gírias. Aí hoje em dia eu já falo algumas gírias, os moleques falam a outra e aí falam, putz, eu tô meio tiozão, no meu trabalho, na semana, assim, o pessoal fala, ah, eu ando de skate. Não parece que você é um ano de skate, você é todo almofadinha, de camisa. Nenhuma cidade, ela não é viva se não tem as pessoas na rua, interagindo com os equipamentos urbanos, com os espaços públicos, né? Então, acho que o skate também traz isso, né? Leva a molecada pra rua, leva as pessoas pra rua pra interagir, pra conversar. Então, pra mim, andar de skate é um ato político que me coloca com o meu passado, com o meu presente, com o meu futuro. Tênis no pé e vamos caminhar. Acho que é estar ali e jogar, e jogar bem pra caramba. Skate no pé, é isso que eu gosto. E agora, eu vou te dar um pouco mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.